Muito sol e praia cheia, cena comum no verão da Bahia. Mas uma surpresa no céu chamou a atenção de crianças e adultos que foram ao Porto da Barra. Sete aeronaves da Força Aérea Brasileira fizeram manobras arriscadas, voos rasantes e mergulhos no ar, a uma velocidade de 500 km por hora. Foram 45 minutos de delírio. Sensacional, né? Pô, são raras as vezes que os baianos tenham o prazer de ver uma coisa dessa, como um up, uma flor desenhada, né? É apaixonante, é inexplicável, indescritível. Alguns fizeram questão de registrar o espetáculo. Isso aqui é maravilhoso. Não tem explicação, não tem palavras. Maravilhosa. Primeira vez que eu vi, adorei, adorei. É maravilhosa, valeu! A apresentação da Esquadrilha da Fumaça encerrou a Semana Nacional da ASA, que comemora o Dia da Força Aérea Brasileira e do Aviador. Nós temos demonstração durante o ano inteiro, no exterior e aqui no Brasil. Então, isso já vem de uma longa data. Nós nos preparamos bem, treinamos bastante, de forma que possamos executar as acrobacias próximo da perfeição. A gente não consegue atingir a perfeição, mas anda bem próximo dela. A gente não consegue atingir a perfeição, mas só sim. A gente não vai atingir a perfeição. A gente não vai atingir a perfeição. A gente não vai atingir a perfeição. Tchau.